E mais um voo aqui no nosso canal e nossa partida é aqui da Rótula do Cabeção, como é conhecido esse local no bairro do Cabula, na cidade de Salvador. E essa escultura é do médico e ex-reitor Edgar Santos. Deixa subir com bastante cautela, pois por aqui passa a linha de transmissão de eletricidade e já sabe o perigo que é, né? E nossa missão de hoje é registrar as mudanças que tem passado essa região, principalmente pela construção desse supermercado da rede Açaí. E aqui pra nós, essa construção foi em tempo recorde. Acredito que em menos de três meses de obra e o empreendimento foi inaugurado. Mas é assim, quem quer e tem dinheiro faz em tempo recorde. E só lembrando que esse canal aqui é o VDS, que é a sigla do meu projeto, Viver de Estoque Fotografia. Se você produz imagens aéreas ou tem uma máquina fotográfica, saiba que o mercado de estoque está aumentando absurdamente, principalmente nesse período de pandemia. E com isso, tem criado uma boa oportunidade para quem quer ganhar em dólar, criando imagens para esse mercado. E o objetivo dessa comunidade é gerar conteúdo para quem quer empreender nesse negócio. Então, pra você não perder nenhum episódio das dicas que sempre deixo por aqui, já se inscreve nesse canal e também ativa o sininho das notificações. Mas o negócio é o seguinte, a nossa missão de hoje é documentar essa parte do bairro do Cabulá que está passando por algumas transformações, principalmente nos últimos anos. Aqui, por exemplo, antes da construção desse supermercado, funcionava um espaço para eventos que era bastante arborizado. Vou deixar uma foto do Google para você ver como era e como está hoje. Eita bandeirão linda essa do nosso país, viu? Mas vamos percorrer esse local para documentar um pouco mais. Estou fazendo bastante imagem desse supermercado porque esse empreendimento está sendo inaugurado na data que estou gravando essas imagens. E aqui podemos ver a Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Essa instituição foi fundada em 1952 e possui dois campi. Esse aqui e o outro no bairro de Brotas. A Baiana oferece curso de graduação em Medicina, Biomedicina, Enfermagem, Fisioterapia, Odontologia, Psicologia e Educação Física. Ela é mantida por uma instituição sem fins lucrativos chamada Fundação Baiana para o Desenvolvimento da Ciência, cuja sigla é FBDC. Mas vá fazer um curso de medicina aí para ver se é sem fins lucrativos. Ah, deixa a minha língua quieta porque hoje eu estou demais. E aqui podemos ver um condomínio de edifício chamado Residencial Mata Atlântica. Mas Mata Atlântica de verdade você pode ver nessa região aqui que pertence ao Exército Brasileiro. Aqui é o 19º Batalhão de Caçadores, mas todos nós conhecemos como 19BC. E aqui é a região da Comunidade da Timbalada. Muitas moradias nesse local. Aqui temos mais um condomínio residencial. E aqui é a Avenida Silveira Martins, como podemos ver, o trânsito nesse horário é meio complicado. Mas vamos dar uma espiadinha a mais. Aqui tem uma escola pública. Na verdade são duas escolas. Deixa eu falar uma coisa para você que tem uma máquina fotográfica e um drone e faz captação de imagens. Saiba que existem diversas agências espalhadas pelo mundo precisando de imagens que você pode produzir daí mesmo da cidade onde você mora. Essas imagens desse voo, por exemplo, vou disponibilizar para venda para algumas agências onde sou contribuidor. Se você quer entrar nesse mercado, eu vou deixar um ebook de graça com endereço de 50 agências onde você pode disponibilizar suas fotografias e vídeos para serem comercializados por clientes de todo o planeta. O link está na descrição. Mas se você não sabe como entrar nesse mercado, então assiste o meu treinamento que estão todos os passos para você começar a faturar em dólar com suas imagens. O link está na descrição e também por esse QR Code na tela. Aqui é uma unidade de pronto atendimento, mas a gente só fala UPA. Mais adiante, podemos ver o Hospital Geral Roberto Santos. Essa unidade foi implantada em 1979 e seu nome homenageia o ex-médico e ex-governador do estado Roberto Santos. Esse hospital é de atendimento público mantido pelo Sistema Único de Saúde, onde tem 640 leitos. Sendo referência estadual no serviço de hemorragia digestiva, nefrologia, pediatria, clínica médica, cirurgia bucomaxilofacial. Ah caramba, quase não sai, é um trava-língua danado esse nome aí. Cirurgia geral, neurocirurgia, cirurgia pediátrica e neonatal, cirurgia vascular e maternidade de alto risco, entre outras especialidades. A instituição também abriga o Centro Antiveneno da Bahia e o Banco de Olhos da Bahia e a Central Estadual de Transplantes. Tá aí o Robertão salvando vidas 24 horas por dia. Nessa região aqui é o condomínio Dom Jerônimo de Sacavalcante. São pequenos edifícios de poucos andares. Essa área aqui é bem arborizada. E vamos passar por aqui por cima da Cúmula de ACM. A sigla ACM é do ex-governador e senador Antônio Carlos Magalhães. Se gostou desse conteúdo e considera esse espaço importante e quiser contribuir pela manutenção desse canal, considere deixar um café pra nós aqui. Você pode fazer um Pix de qualquer valor que você julgue importante. Ou deixa aí um valeu demais. Mas você pode contribuir mais deixando seu like no vídeo. Ou indicar esse vídeo para aquele amigo ou amiga que quer entrar no mercado de estoque fotografia. Se ainda não está inscrito, vem fazer parte dessa comunidade. Também ative o sininho das notificações para não perder nenhum voo e dicas deixadas por aqui. Agora temos que voltar para o nosso home ponte. Espero que tenha gostado desse voo a bordo desse Mini 2 da fabricante DJI. Se quiser conhecer um pouco mais dessa aeronave, o link está na descrição. Se tiver qualquer dúvida ou sugestões, deixe aí nos comentários e respondo a todos. Se quiser falar comigo, sempre deixe o meu Instagram. Aproveita para me seguir que eu vou seguir de volta. E acredito que tenha documentado bastante essa região para você que assiste nossos voos. E se não sabe, fecou o like no vídeo. Essa é a hora. E está feito o nosso registro dessa região. Vou deixar abaixo mais alguns voos que já fiz. Depois assiste. Mas agora acabou o milho, acabou a pipoca e eu vou ficando por aqui. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E se você quiser, a gente se vê no próximo vídeo.